Desde a sua criação em 79, o Inesc sempre acompanhou os grandes momentos da trajetória da redemocratização no Brasil e da abertura e da transparência das políticas e da defesa da diversidade, da luta contra a desigualdade. Acho que o Inesc tem essa responsabilidade, que a gente sempre se pautou, de estar junto na construção de um país melhor. O Inesc começa a trabalhar com orçamento público basicamente quando aprova a nova Constituição brasileira em 1988, garantindo políticas sociais, capítulos dos índios, capítulo ambiental, enfim, foi um grande debate, uma repactuação nacional. Desde que tomou a decisão de que orçamento seria e direitos humanos seriam, vamos dizer assim, o foco da nossa metodologia de abordagem, a gente começou a trabalhar com formação. E formação em geral com juventudes das periferias das cidades brasileiras, inclusive no Distrito Federal, mas especialmente formar jovens para entender e intervir também na luta por seus direitos. em 2003, a gente conseguiu fazer um grande seminário no Parlamento Brasileiro, porque a nossa luta sempre foi uma luta pela participação e abertura e transparência do orçamento público. E a nossa luta sempre foi por abrir esses dados, pela transparência dos dados. A ideia e a nossa proposta era, antes de chegar no Parlamento com aprovação, fazer o debate nacional e isso a gente conseguiu. Com isso a gente conseguiu, foi a primeira vez que o orçamento virou um tema nacional, sabe? A peça orçamentária, o plano plurianual. Por isso que a gente conecta orçamento, igualdade social, justiça social, direitos humanos. Isso tudo está articulado, intrinsecamente ligado. Não existe uma coisa sem a outra. E o papel do Estado é exatamente ser esse catalisador dessas necessidades da sociedade para o benefício da própria sociedade.